Estou aqui na Lagoa Cumprida para fazer mais um vídeo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos mostrar o que nós temos de bom, que é vaca leiteira, aqui no curral do nosso amigo Maciel. Está chegando agora. Boa tarde, Maciel. Primeiro de luxo, fazer um videozinho aqui e mostrar o que nós temos de bom, que aqui é vaca leiteira na nossa região. Está tirando quantos litros de leite, Maciel, hoje? Um de duzentos. Um de duzentos. Está com quantas vacas aí? Estou com dezoito. Dezoito, mas tem sempre vaca secando pelo meio, né? Tem. E aí, vaqueiro, primeiro de luxo. Como é que está você? Como é o nome do vaqueiro? Sabino. Sabino. Preparado, Sabino. Aqui é o guarda-coxa de Maciel. De segurança. Vamos ao que interessa. Aqui, já está chegando o gado, vai entrando para o curral. Olha o vaqueiro Macaxeira. Primeiro de luxo, Macaxeira. É, preparado. Esse gado sai, hein? Como é o nome do vaqueiro aí? Damião. É Damião. Tem um canal, Damião. É desenrolado, Damião, aqui. O gado está chegando. Vai todo para o curral agora, vai para o coxo. E é vaca de leite, viu, vaqueiro? Ah! É um gado preparado aqui, hein? Aqui é um galpão. Aqui é um sem-terra, aqui onde nós estamos. Ficou muita estrutura. Essa estrutura foi aproveitada aqui pelos meninos, aqui. Maciel, Galê, Galê, que fiz um vídeo do gado dele. E assim, pessoal, eu acho que aqui devia ser mais aproveitado. Tem mais outros galpões desses aqui, mais outras granjas, como chama aqui. Para justamente fazer parceria com o pessoal da Barra Formosa, que eu fiz vídeos anteriores aí com os meninos. Em cada galpão daquele, tem quatro produtores de leite, com potencial de leite lá em cima. Poucas vacas com 25 litros de leite. Já está preparado o terreno aqui para plantar palma. E aí você tem como você produzir melhor. Fica esse galpão todo aqui perdido. Aqui o Maciel já é organizado. O vacaria está tirando 280 litros de leite aqui, se eu não me engano. Mas é um gado arrumado, um gado mais apático. Só vem aqui para a ração. Ele começa essa hora aqui, quatro horas da tarde. Ainda não foi colocada a ração. Mas já é um produtor razoável aqui, viu? Já é um produtor razoável. Gado bem arrumadozinho, o gado dele. Gado preparadozinho aqui, ó. Ele já diferencia aqui, já tem ordem para duas vacas. Aí já dá uma melhorada, já, tá vendo? Facilita muito. Aqui ao invés de cortar palma é ovo. É um negócio interessante aqui. A galinha pôs com força aqui dentro da... Acho que ele não está cortando palma mais com a máquina aqui, com o motorzinho. Aqui. É o que eu sempre digo, uma vacariazinha dessa, três funcionários. Já faz três feiras diferentes, com a dele quatro. É desse jeito que funcionam as coisas aqui, ó. Entendeu? Os vaqueiros aqui, tudo chegando para trabalho. Mora na rua, é, vaqueiro? É, na rua. Mora. Aí vem todo dia, de manhãzinha, vem também? Vem. Vem toda de manhãzinha. Vem mesmo com o meu irmão. Ivânio. 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 É o macaxeira. É. Mas o nome dele é Ivânio. É. Ivânio macaxeira. Eu conheci o macaxeira, apelido, né? O macaxeira é o macaxeira. Não tem que ir de... Eu inveti o macaxeira, né? Era. E tu tem apelido, não? É. Tu tem algum apelido? Não, muita gente chama o negão, né? Negão, né? Na hora. É isso aí, pessoal. O gado come antes ou depois que tira o leite? Depois da ordem. Com o lado, ele bota aqui. Ele tá aqui agora. Ele parou da palma. Parou da palma, já, foi? O gado já tá na ordem. Aqui o... O Damião arrochado. Bom, o gado já tá na ordem aqui, olha. É quatro vacas de uma vez, né? Não, duas. Duas vacas de cada vez. Primeiro gado aqui é ouvindo música mais ainda. Valeu. O gado aqui é ouvindo música. Aí é o Ivan de Macaxeira. Marcel, os bezerros você vende aqui, Marcel? Não. Não, deixa... Bota um outro cercado. Bota um outro cercado. Só vende grande, já. Essa aqui tem três misturas, a raça dessa aí, né? Tem, aí tem um bicalco de raça. É. É uma nuvinha de primeira cri. É uma nuvinha de primeira cri, mas ela tem uma racinha com parda misturada com gusará, se eu não me engano. Eu acho que tem. Não é? Uma racinha de gusará. Aí a bezerrada você não vende aqui? Não, acho que tem não. Não, macho? Os machinhos você vende? É. Você achar que em pouco vende, né? Tem macho que ela vai vender, fica só aí. Palma, você tem muita? Tem. Tem muita pau, eu não compro. Tá dando silo ou bagaço de cana? Por enquanto, agora é só o farelo, né? Só o farelo, cortou a pau, mano. Cortou tudo, né? Tá no verdinho, né? Tá. Aí eu vou levar pra ser lá perto do Manu e lá pro terreno. Vai levar pra lá. E aqui só fica no Rerão, né? Eu lhe vendo lá o terreno. Hein? O que é que tem pra nós negociar ele? Eu vou levar a quinta-feira, mano. É um lequinho, um bê, né? A barragem... Você conhece a barragem, né? Você vai levar o terreno, né? Não, onde é o teu lá? Ah, sim, sim. Aqui eu só deixo no verão. Tá só no verão aqui. Tá 250 litros aqui. Obrigado. Tá tirando 250? Não, eu bato com 200. 200, né? Aqui tem muita vaca passada. Mas não cabe, eu não controlo, não. Não tem como. Gado de enchendo, agora é mansinho aqui. Gado de mansinho. Gado massa. E leite, tá de quanto aqui, Marcel? Não, tá lá que o meu chegou agora, que esse caí, aí eu não trouxe esse recurso não. Mas entregando mesmo aqui, tá 1,70. 1,70. Mas vai comprar dos meninos? Não, só o seu mesmo, né? Aí tá certo. Eu quero uma conta, tá de cara. É, aí fica melhor. O gado de Marcelo aqui é um gado novo. Ele é um gado mais à pasta aqui. O gado tem que ser novo. Dá a produção certa. O gado novo. Gado arrumado. É um gado que não dá pra você ver. Porque tá aglomerado aqui, tá muito junto. Não tá um gado de casa quase no seu coxo. Aí fica difícil pra você... Mas você vê lá que é um gado com muita embalagem aqui, ó. Gado bom mesmo aqui, o gado de Maciel. Essa aqui é uma vaca arrumada também. É um gado bom, o gado de Maciel. Gado topado mesmo. Essa vai é uma no Rio de Primeira Cria. Essa vai é uma no Rio de Primeira Cria. Essa aqui tá... A mojada. Gado bom primeiro, o gado de Maciel aqui, ó. Gado bom mesmo aqui. Curote arrumado. Ligeiro. Não tem segredo vaca de leite, não. É você se organizar, padronizar o gado. E tem ração. Você teve ração, você teve palma. O resto você desenrola. O principal é palma, não é não, Maciel? Se não tiver palma aqui não adianta, não adianta. Não adianta. Você é a base, é você ter palma. Se não tiver cílio, tem bagaço de cana, atende do mesmo jeito. Essa daqui tá fazendo oito meses de amor já. Ela tá muito... Tá. Redondinha, viu, sim? Ainda tem resto de leite. Vou desvotar agora. Tem que tirar pra não dar problema na cria, né? Não dá uma mastite, uma mamitazinha. Tôrinho aqui, primeira do tourinho dele. Gadinho arrumado mesmo, Maciel, aqui. Primeira, primeira de luxo. Vacaria é assim, é... Você tem uns que tá chegando, outros que tão no meio, outros que tão no meio, outros secando, outros secam. E é desse jeito aqui, ó. Eu tô bem amojadona, ó. Bem amojadona mesmo. Aqui é uma... Uma gesta holanda. Coloca aqui carcaça com estrutura. Primeira de luxo. Essa aqui, né? É uma gesta holanda, a raça dela. Foi uma gesta holanda, né? É, ela tá com certeza que ela secou o leite aí. Deu um remédio a ela, não sei o que foi. Não quis comer mais para ela. Não quis mais não. Secou o leite de uma vez. Secou de uma vez. E tava dando leite bastante. Aí deu um remédio, eu vou esperar agora. Tá bom, tô comendo hoje. Alguma intoxicação ela teve. Eu também digo que foi. Eu já dei já, né? Mas já deu, né? Tá. Tóxico nela. Isso aqui já tá apoiando, já tá derramando é leite aqui. Isso aqui é uma novilha. Isso aqui é boa demais. Ela já tá apoiando, tá vendo? Tá. Armada mesmo a novilha. Primeira mesmo. Primeira cria nessa embalagem aqui. Filha da perna. E o vaqueiro faz o que, vaqueiro? Caminhando. Caminhando só? Tem vacaria aí também, não? Não. Não? Aí é melhor do que certo cheio de veterinário aqui lá. É, né? Acho que o da igual. Mas não é o menino lá do capim não, né? É. Filho de... De Rinaldo? De Rinaldo. É João Paulo. É o João Paulo aí. É o João Paulo. Eu tava achando que o caba é conhecido, mas não tinha. Isso aí é famoso. Aqui é famoso. É o veterinário aqui sem diploma. Mas quem entende é ele. A prática aqui é quem manda. Essa vaca aqui tá diploma. Acho que o meu veterinário só não falou não dele. Ele olhou e disse que não tinha a gente. Ele veio aqui e chamei ele. Ele operou. Não foi, Zé Paulo? Esse peito dele é a vaca. Cortou ele nos quatro cantos que abriu. Pode olhar aqui. Zé Paulo veio aqui e deu jeito. Ele esbagaçou todinho. É. Aí eu... E ele operou e deu certo? Cheio de fogão todinho. Ficou no grau. Eu conheço ele. Você já sabe quem sou eu? Sou assim. Conheço. Conheço. Agora eu tava ali. Eu achando parecido com alguém. Eu digo, mas eu não vou falar não. Eu não sou conhecido na região aqui. Tô às horas, viu, nego? Precisando do Manuíno, tô... Pode chegar junto. E se precisar de alguma coisa... Olha, pessoal. Aqui que eu tô aqui no município. Divulgando o curral de vaca leiteiras. Quem não conhece, Zé Paulo, é um técnico aqui especializado em gado. No que você precisar aqui, só não tem diploma. Mas quem é entendido é ele. Manda o seu celular aí. Tô esquecido o número. Já era um bom canal, né? Um bom... Mas aqui é conhecido demais. Você vai procurar aqui no Capim Itaíba. Procurar Zé Paulo que... É... É topado aqui. Valeu, Zé Paulo. Um abraço. Bom, pessoal. Aqui eu encerro mais um vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha. Compartilhe os vídeos. Se inscreva no canal. O meu trabalho é esse. É divulgar o que nós temos de melhor aqui no nosso município, que é a vaca de leite. E vou continuar fazendo esse trabalho pra gente mostrar a nossa bacia leiteira aqui. Valeu, um abraço a todos. Um abraço, Marcel. Obrigado pela oportunidade, Marcel. Beleza. Na hora. Valeu, Zé Paulo. Um abraço. Valeu, Dó.